E para falar mais sobre o combate ao feminicídio e a violência contra a mulher, eu converso com a ex-ministra de Políticas para as Mulheres no governo Dilma Rousseff, Eleonora Meniguti. Boa noite, Eleonora, seja bem-vinda mais uma vez aqui no seu jornal. Obrigada, boa noite a você, boa noite a todos e todas, telespectadores e toda a equipe da TVT. Bom, como nós vimos aqui na reportagem anterior, nós dissemos que são 87 mil casos no Brasil. Só fazendo uma correção, na verdade, esse número é no mundo todo. 87 mil casos de mulheres mortas, vítimas de feminicídio. Eu aproveito para te perguntar, Eleonora, se no caso a lentidão da justiça na resolução e punição desses casos e a falta de equipamentos para assistência dessas vítimas, eles ajudam a esse número, como nós acabamos de ver. Olha, sem dúvida nenhuma, é um conjunto de fatores que determina essa impunidade. Veja bem, nos nossos governos, nós sancionamos o presidente da Lei Maria da Penha, a presidenta Dilma, a lei do feminicídio e também avançamos na Lei Maria da Penha, recriando os equipamentos fundamentais e necessários previstos na Lei Maria da Penha, que é colocar todos os serviços necessários para o enfrentamento, acolhimento e punição à violência contra as mulheres, acolhimento das mulheres. Nas Casas da Mulher Brasileira, nesse projeto foi um projeto pensado pela presidenta Dilma, por mim, pela minha equipe, pela ministra Glaze, na época então ministra da Casa Civil. Pois bem, o feminicídio é um assassinato de mulheres pelo fato de serem mulheres. É violento, é cruel. O grande problema do feminicídio, da tipificação do crime, do assassinato como feminicídio, é que os juízes das varas especializadas e as delegadas ou delegadas, em que sua grande maioria, não estão convencidos, sensibilizados de que aquilo foi um feminicídio. Por que isso? Primeiro, a cultura patriarcal. O sistema patriarcal que é inteiramente enraizado na nossa sociedade, que cria a cultura da violência contra as mulheres. A cultura machista também, está nisso? A cultura machista, a cultura do estupro e a cultura misógena. Isso é fundamental. E mudar isso é com a educação, com políticas públicas, com sensibilização, com campanhas. Porque veja, o que demonstra esse número enorme de feminicídios foram os serviços que nós fizemos, como o Disque 180, como a própria lei do feminicídio, que as mulheres passaram a denunciar... Sentiram um pouco mais... Mais protegidas pelo Estado. E o feminicídio é porque existe uma campanha, existe na sociedade, uma compreensão um pouco maior de que mulher não é objeto, mulher é sujeito de direito, portanto não pode ser assassinada, pelo fato de ser mulher. Então, esta é a grande questão. E é evidente que a tua pergunta, ela é a resposta. Toda a falta de todos esses itens. Quando você tem políticas públicas que acolhem as mulheres, que garantem o exercício na vida cotidiana de serem mulheres, como elas quiserem, passa uma confiança muito grande... Para a segurança. Para as mulheres. E essa impunidade toda é que desde o golpe que tirou a primeira presidenta, eleita e reeleita, sem nenhum crime de responsabilidade, todas essas políticas estão políticas de terra arrasada. De terra arrasada. A Casa da Mulher Brasileira de São Paulo, todas as vezes que eu vou falar, que eu venho aqui ou em outro canal, eu denuncio. Hoje em dia, como que está a situação? Eu entreguei essa casa para a Secretaria de Mulheres do então prefeito, Fernanda Haddad, da então secretária Denise Motadown. A casa é praticamente pronta. A casa está pronta, a casa está equipada. Ela está, desde 2016, pronta para ser aberta como Serviço Público de Atendimento das Mulheres. Ela está envolta em matos, na climação, sem nenhuma, sem nenhuma porta ou janela aberta. Enquanto isso, as delegacias não funcionam no fim de semana, só tem a delegacia da Sé, que às vezes funciona no final de semana, não funciona à noite, não funciona feriado. Veja bem, qual o horário para acontecer o estupro ou para serem assassinadas? Não tem horário. Ou seja, quando se precisa, por exemplo, você mesmo citou o exemplo do fim de semana, ela tem só uma delegacia comum, sem ser específica para mulheres. A primeira, ali da Praça da Sé, da Sé, que também não está equipada com psicólogo, com assistente social, com advogada, com a própria delegada. Não basta de força ter um local para você receber, né? É uma equipe multidisciplinar que tem que existir. Quem tem feito esse papel são os movimentos de mulheres. Tem as promotoras legais, tem as casas de atendimento que mulheres se organizam coletivamente num bairro, numa comunidade, para atender mulheres em situação de violência. E agora, eu coloco uma questão aqui gravíssima. E os filhos da violência contra as mulheres? Essas mulheres que são assassinadas. Como ficam as suas... Se tem filhos, quem são essas crianças? Onde estão essas crianças? Que acolhimento o Estado dá para elas? Nenhuma! Então, o que acontece? Essas crianças devem ter presenciado violências, e mais violência ao longo da sua vida, e poderão se tornarem futuros agressores. Ou seja, para essas crianças também não existe todo um acompanhamento necessário. Se não existe para a mulher, muito menos para os filhos e filhas. E a lei do feminicídio, ela veio visibilizar o que são as mortes das mulheres. De mulheres. Porque antes essas mortes estavam dentro de uma estatística, conjunto de mortes de mulheres. de mortalidade. Só a mortalidade materna, que era diferenciada. Porque o próprio preenchimento do atestado de óbito, ou dos laudos periciais, não são bem preenchidos, e não diz em que situação a mulher foi assassinada. Até nesse detalhe aí, existe, né? É um detalhe importantíssimo, importantíssimo. E o Estado não pode transferir para a sociedade civil essa responsabilidade. A sociedade civil tem que quebrar o silêncio frente a esta bárbara violência, todas as formas de violência contra as mulheres, e contra o feminicídio. Enquanto ela estiver silenciada, e ela optar pelo silêncio, ela está sendo cúmplice da violência. Perfeito. Honora, obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação. Você sabe que você é sempre bem-vinda aqui no seu jornal. Muito obrigada, eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui na TVT, sempre. Mais uma vez, obrigada. Não. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se, e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.